Tá começando, tá começando mais um Vida e Saúde aqui na sua tela, com esse time maravilhoso aqui, você sabe que é dia de se mexer. Rubens Faustino, bem-vindo, tudo bem? Olá, Teru. Prazer te ter aqui. Prazer meu. Amanda, que linda. É uma honra ter aqui você também, doutora Tânia. Ah, bela. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Firme, forte, animada? Bastante. Ai, que bom. E você aí de casa, tá animado? Vem pra cá, porque a gente vai conversar sobre um assunto importante aqui hoje. Mas a gente não vai ficar só na conversa não, né, gente? A gente vai partir pra ação. Quinta do Mexe-se é pra você, olha, fazer, levantar do sofá, chacoalhar esse esqueleto e fazer o seu corpo se mexer. Você foi feito, você foi criado pro movimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome metabólica. Que que é isso, Teru? Fica com a gente pra você entender tudo que envolve esse processo de doença que pode estar relacionado a outros problemas de saúde e que você pode, entendendo, começar a agir diferente. Hoje também vai ter treino aqui, tá, né? Santos preparou alguns, né, Tânia? Sim. É. E você... Vamos lá. Nós vamos conhecer mais sobre o esporte que pode te auxiliar a se movimentar mais por aí. E a doutora Amanda participa aqui dessa conversa de síndrome metabólica, mas também comenta sobre uma receita graciosa. A gente vai ter aqui bolinha de cereal saudável. Olha aí. O que é que será que leva essa receita, hein? Eu achei ela super fofinha. Já começo aqui agradecendo a Dadá que arrumou aqui. Tá lindo, viu? É importante comer com os olhos também. Tudo isso no Vida e Saúde hoje, gente. Tá animado? É, bom mesmo. E eu trago aqui uma reflexão do dia pra você. A reflexão de hoje tá aqui na Meditação Tim de 2023. E hoje nós temos o texto de 1ª Tessalonicense 518. Diz assim, olha, Dêem graças em todas as circunstâncias. É parte do verso aqui. Mas eu queria que você pensasse aí que a sua circunstância talvez não seja mais ideal. Gente, vamos pensar na nossa vida também, né? Além do Vida e Saúde aqui, a gente tem que lidar com alguns perrengues, alguns desafios, algumas alegrias. E aqui o apóstolo Paulo tá encorajando a gente a sermos agradecidos. É difícil agradecer pelo que você tem hoje. Só agradece. Só agradece. A mesma Bíblia também nos encoraja a pedirmos, a suplicarmos com ações de graças. Então a gratidão precisa permear a nossa vida. Quem sabe você vai agradecer porque tá aqui com a gente no Vida e Saúde. Que tal? É um bom começo? Eu espero que sim. A gente vai ali e volta já com esse assunto de síndrome metabólica e atividade física pra você aqui no Vida e Saúde. Até já. Estamos de volta. Vem pra cá que hoje é quinta do Mexa-se. Você tá com roupa confortável aí? Porque hoje, Rubinho, é uma oportunidade que a gente faz, traz aqui pra você, de nos mexermos juntos. Essa é a proposta dessa quinta do Mexa-se. É você levantar do sofá, é você levantar dessa máquina de costura, é você se movimentar mesmo na cama, entendendo que o seu corpo precisa de movimento pra ser saudável. Exatamente. Não existe. Eu vim pronto pra treinar e eu espero que você treine com a gente. Bom, mas a gente quer entender aqui o que é essa história de síndrome metabólica, o que é essa tal de síndrome metabólica. Sabe por quê? Porque ela envolve, como o nome já disse, uma síndrome, ela envolve uma série de circunstâncias aqui, que de repente estão atrapalhando o seu dia a dia básico. Fazer uma comidinha, curtir um pouquinho os netos, fazer uma atividade aí da casa, pendurar uma roupa no varal, varrer um quintal. Será que você está conseguindo realizar as atividades do dia a dia de maneira tranquila? Rubinho, o que é síndrome metabólica? Desde isso, é recente, desde 1975 tem sido estudado que alguns sintomas têm se encaixado como um quebra-cabeça, gerando resultados não tão bons pra nossa saúde. Então, quando a gente vai no site da Associação Brasileira de Endocrinologia, eles colocam cinco fatores, que é importante a gente salientar, que você, tendo três deles, já se enquadra em síndrome metabólica. Vamos falar rapidinho aqui. Então, resistência à insulina. Resistência à insulina, lá no site, está como insulina acima de 110. Só que, Teru, vamos tentar expandir, não é que está errado. Tem muita gente que tem resistência à insulina, mas tem insulina menor que 110. Eu estou falando de jejum, quando acorda. Então, eu acho importante, e eu faço isso com os meus pacientes, que vá no médico, peça o exame de dosagem de insulina em jejum. Porque a insulina normal é de 5, e tem muita gente com insulina 13, que já mostra resistência à insulina, mas que está com menos de 110. Então, esse exame também é importante. Não só a glicemia de jejum, mas a dosagem de insulina em jejum. Agora, vamos traduzir isso pra quem não é, pra quem é leigo, como eu, como você aí, tá? Essa insulina elevada, Rubinho, indica que a pessoa já é diabética ou pré-diabética? Nem sempre, isso é muito importante, ótima pergunta. Nem sempre quer dizer que ela é diabética. Mas essa resistência à insulina já demonstra, quem sabe, um pré-diabético. Mas não é disso que a gente está falando. Mas mostra um sofrimento do corpo, uma necessidade adaptativa que vai interferir no metabolismo. Quem sabe, uma previsão aí, se você não intercepta, se você não faz nada a respeito, um indicativo que lá, daqui a algum tempo, você pode ser um diabético. Exatamente. Então, nem sempre o diabético tem síndrome metabólica. Nem sempre é... A glicemia elevada. A glicemia elevada. Na verdade, a resistência à insulina é a característica. Tá. Mesmo que não tenha diabetes. Tá bom. Vamos pra segunda característica, que é a pressão arterial. Então, vamos lá. 12 por 8, que é o que todo mundo sabe. Então, a associação de endocrinologia fala que 13 por 9 já é característica de síndrome metabólica. Tá. Então, 13 pra cima e 9 pra cima, síndrome metabólica em relação à pressão. Vamos pra circunferência abdominal, vai pegar uma fita métrica mesmo, de costureira, e vai medir aqui a maior circunferência do abdômen, nem sempre a altura do umbigo. Homens acima de 102 e mulheres acima de 88, já é mais um ponto pra síndrome metabólica. Vamos pro próximo. Não é difícil 88, gente. Pois é, e nem 102. Pega a fita métrica aí. É verdade. Pega e dá uma checada aí, porque é um número baixo, hominho. É, um número baixo. E 102 pra homem também é baixo. Então, vai ter muita gente se enquadrando nisso. E é importante a gente salientar e a gente, durante o programa, vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Agora, dislipidemia em relação ao triglicérides, se tiver acima de 150 ou mais, isso se enquadra. E o colesterol HDL, que é o colesterol bom, homens tem que estar acima de 50, pra não se enquadrar. Mulheres acima, não, homens acima de 40 e mulheres acima de 50, porque o homem tem mais dificuldade em fazer HDL, que é o colesterol bom. Então, quem é homem e tá menos, 40 ou menos, vai fazer um ponto pra se enquadrar nessa doença, e mulheres, 50 ou menos, vai se enquadrar também. Ou seja, você tem que fazer uma análise geral aí, pra saber se você se enquadra nessa síndrome metabólica. Não é você que vai fazer isso, provavelmente é um médico. Acontece, Rubinho, que dificilmente, eu vou num especialista e ele vai falar, você está com a síndrome metabólica. Ele vai dizer, olha, você tá pré-diabético, ou ele vai dizer, o seu colesterol tá muito alto. Olha, você precisa perder peso. Então, eu sinto que talvez os profissionais, eles não façam o alarme necessário pra que a gente cuide globalmente. Porque olha as análises que você tem que fazer aí pra definir que é síndrome metabólica. É açúcar, é gordura, é físico, pressão. Exato. E pra nós, assim, que estamos em casa, entender isso é muito importante pra que cause o alerta, pra que a gente tenha motivação de, quando chegar na frente do médico, falar, doutor, eu quero que você identifique comigo aqui os fatores de síndrome metabólica. Quem sabe seja necessário o endocrinologista, mas um médico clínico geral, ele já tem capacidade de identificar isso. Muito bem, vamos tentar entender agora por que é que a gente chega nessas questões envolvendo aí a síndrome metabólica. Pressão alterada, a resistência à insulina, a circunferência aumentada, causas, causas para síndrome metabólica. A primeira causa que eu quero que o Rubinho comente aqui pra gente é claro que é o sedentarismo. Então, quando a gente vai falar de resistência à insulina, esse talvez seja um dos fatores mais importantes, porque não é qualquer resistência à insulina. E aí, já quando ela está mais aprofundada, nós temos a resistência à insulina, o que vai acontecer? A célula, principalmente muscular, porque a maior parte do nosso corpo é gordura e músculo. Então, o músculo que precisa que entre glicose pra fazer energia, não está aceitando a entrada da glicose. Isso vai gerar no corpo uma sinalização de que precisa de mais glicose. Aí, o que vai acontecer no fígado? Ele transforma gordura em glicose. A glicose já está alta, então o fígado joga mais glicose no sangue. E aí, quem sinaliza pro fígado parar de fazer isso é a insulina, mas o fígado também está resistente à insulina. Então, o aumento da glicose fica muito maior com várias, com essa multiresistência à insulina. E aí, fala, ah, mas isso é ótimo, porque vai queimar gordura e vai fazer a pessoa emagrecer. Tem muitos diabéticos que emagrecem. Sem praticar atividade física. Sem praticar atividade física. Então, faz uma queima, só que uma queima... Não inteligente. Exato, e que causa estresse pro corpo, e que causa dano pro corpo. Isso não é saudável, isso não é legal, não é o melhor jeito de perder peso. Tem gente muito melhor. Talvez por isso, então, alguns diabéticos emagreçam assim, rapidinho. Porque quando a gente tem muita glicemia e muita insulina, era pra insulina transformar a glicose em gordura e era pra aumentar o peso. Mas no caso da resistência à insulina, não. Acontece um estresse, uma desregulação, óbvia, pela síndrome metabólica e ele acaba perdendo peso. Mas de sofrimento corporal. Não queremos. Vamos ver outra aqui, outra causa aí da síndrome metabólica. O acúmulo de gordura. Exato. Agora a gente precisa salientar a gordura visceral. Gordura visceral é quando o seu corpo... Vamos lá. Então, essa que eu pego aqui, ó, a gente chama de gordura abdominal. Mulher faz muito mais gordura abdominal que visceral. Serve essa daqui de trás também, aqui, ó, do pneuzinho aqui das costas? Então, essa é o culotezinho aqui, não entra como visceral. Aí tem a parede abdominal, que é durinha aqui, o nosso músculo. Atrás da parede abdominal é que estão as nossas vísceras. E aí, essa gordura, ela não tem nada de bom. Pelo contrário, ela libera um monte de hormônio ruim, maléfico e inflamatório para o seu corpo. Então, o maior problema aí é da gordura visceral. Como é que eu sei que eu estou com gordura visceral alta? Primeiro indicativo, a gente já falou, a circunferência acima de 102 para o homem e 88 para a mulher. Mas, a gente precisa entender, fazer uma bioimpedância. Quem vai fazer a bioimpedância? Principalmente a nutricionista no consultório, mas as academias também têm esse exame de bioimpedância. Fiz a bioimpedância, está 9 ou maior que 9, é risco para o coração. É um indicativo de síndrome metabólica. Tá, vamos trazer outras causas aqui para a síndrome metabólica que a gente tem que considerar. A idade, também o fator estresse que a gente vive sobre, a genética e a alimentação inflamatória, Rubinho. Perfeito, então vamos lá. A idade, gente, a gente sempre fala que depois, antes era depois dos 40, agora já está trazendo para depois dos 35. Nosso metabolismo, sim, fica mais lento depois dos 35, mas não é só o fator idade. É principalmente o fator estresse, o fator estilo de vida, vamos falar assim. É que com a idade a gente vai perdendo, talvez, o vigor, né? E aí a gente precisa ter os ganhos com essa atividade física, com esse não acúmulo de gordura. E o que está acontecendo é que nós estamos cansando o nosso metabolismo mais cedo. O mal que a gente fazia no nosso metabolismo depois dos 40, a gente está fazendo lá desde, às vezes, a adolescência. Com a alimentação inflamatória. O que é alimentação inflamatória? Uma alimentação que não te nutre e que acaba gerando inflamação, diga-se açúcar, lácteos, farinhas brancas. É assim, é o principal dessa parte inflamatória que não nutre. É muitas vezes carboidrato, pouca proteína, pouca fibra. Gordura de má qualidade. Gordura de má qualidade. E a fibra, talvez, a doutora Amanda vai chegar para falar sobre isso, mas seja um dos fatores determinantes aí para ajudar nessa síndrome metabólica. E aí nós temos agora, vamos falar rapidamente da questão genética. Gente, a questão genética, e aí vem a epigenética explicar que 70% é estilo de vida. A sua genética, e aí a herança dos seus pais, a gente sempre vai pegar coisa boa e coisa ruim. E aí eu quero deixar claro que a genética depende mais de você do que dos seus pais. A genética é a questão de você acionar coisa boa, ligar coisa boa e desligar coisa ruim. E é o seu estilo de vida que faz isso. Sono, alimentação adequado e exercício, principalmente. Vamos ligar a parte boa aí da sua genética? Vamos ligar com Tânia Santos aqui, trazendo um treino para você, fazendo você se movimentar, fazendo você desligar aquilo que você não quer, dessa herança que talvez veio sem você. Talvez não, certamente veio sem a sua intenção, sem o seu desejo. Tânia, tem treino bom para a síndrome metabólica? Aliás, o que seria um treino bom para essa síndrome toda aí? É o treino de força. A gente precisa ter força. E um treino, assim, aerógico. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dividir só dois exercícios nesse bloco para eu não judiar do meu amigo. E para que o pessoal em casa assimile melhor o treino. E depois a gente traz mais uma surpresinha no próximo, porque assim, o menos é mais e aí com certeza a repetição te leva a um exercício cada vez melhor, né? É o seguinte, gente, eu gosto muito de treinar com a Tânia. Desde que eu a conheci, a gente trabalha um pouquinho juntos aqui nas telinhas e fora das telas, porque a Tânia pensa no movimento educativo. Então, eu quero pedir para você agora levantar desse sofá se isso for possível, levantar dessa cadeira só um pouquinho. Ela tem um treino bom para você, mas presta atenção nos detalhes, porque ela vai corrigir os movimentos e essa correção faz toda a diferença na boa execução de um exercício. Partiu? Não vai ser difícil não, vai ser possível. Está na hora do nosso Mexa-se. Boa tarde, sempre bom ter você aí com a gente. E nós vamos fazer dois movimentos apenas, que seria um de superior e um de inferior. O agachamento e uma flexão de braço. Mas não se preocupe, o Rubinho vai fazer maior intensidade. Eu vou fazer um intermediário e vou te dar uma dica de um iniciante, ok? Então, bora lá. O agachamento, eu preciso manter uma base, né, Rubinho? Boa. Preciso manter uma base para eu ter equilíbrio. E aí, lembrando que o meu joelho, eu não deixo ele entrar, tá? Então, o agachamento. Vou levar o assento lá atrás, vou sentir vaso lateral, vou sentir a musculatura do quadríceps de forma total e glúteo trabalhando, tá? E aí, galera, ó, ficar de ladinho aqui só para vocês verem. Eu mantenho as costas, eu não deixo fazer isso, tá? Então, eu mantenho e levo o movimento. Ele pode ser quebrando os 90 graus, 90 graus ou um pouquinho menos. Vai depender da sua mobilidade, então não se preocupe, ok? Boa. Então, bora lá. E a flexão de braço? O Rubinho vai fazer com... Sem joelho, tá, Rubinho? Com pé no chão. E o Rubinho vai fazer encostando o peito no chão e vai empurrar o corpo. Legal. Eu vou fazer um movimento com o joelho no chão, empurrando o corpo. E você pode fazer esse mesmo movimento na sua parede, tá? Empurrando e trazendo o corpo, ok? Então, vamos lá. E o seu agachamento já sabe. Eu só não quero deixar o meu joelho entrar. Bora lá, então? Vamos lá. Bora, Rubinho. Cada um descendo aí na sua amplitude. Boa, Rubinho. É isso aí. Quando você voltar, você alinha o seu corpo. Evita fazer aquela empurrada. Não, ok? Aqui, ó. Sem empurrar a sua pelve pra frente. E a gente já vai sentindo o trabalho aí, ó. Sempre a intenção de jogar o seu joelho lá pra ponta do pé. Tá, ó. Na direção. Não deixe entrar. Só mais um pouquinho, Rubinho. Tá sentindo aí? Tô sentindo. E a Teru tá ali firme fazendo. Três. Dois. Um. Muito bem. E não se preocupe se você não estiver fazendo na mesma velocidade que a gente. Faça no seu tempo. Ok? Bora lá, então, Rubinho. Eu coloco o joelho no chão. Articulação embaixo de articulação. E aí, Rubinho? Bora. Desce e sobe. Desce e sobe. Enquanto o Rubinho continua, vou dar uma outra opção. Tânia, não consigo descer pra fazer como você tá fazendo, ó. Metade. Tudo bem? Faz a metade. Gente, não deixa acontecer isso aqui de enterrar a sua escápula. Então, ó. Escápula firme. E aí, ó. Como se eu tivesse uma fita aqui, ó. Amarrando a minha musculatura. Três. Dois. Um. Sobe, Rubinho. Relaxou. Agacha. Olha, já tô aqui, ó. Agachamento novamente. Gente, prepara a sua base. Leva o assento lá atrás, ó. Mantenha o seu tronco. Olha pra frente. Muito bom. E você vai sentir o trabalho. Quando você desce, parece que a fibra do bumbum abre. E quando você volta, a fibra fecha. Aí, tá um movimento bacana. Isso. Maravilha. Tânia, você não tá contando. Relaxa. A gente tá tentando corrigir o movimento e o músculo não sabe contar. Então, você sentiu que queimou? Que fadigou? Pode parar, mesmo que a gente ainda esteja fazendo. Ok? Vai respeitando o seu corpo e ele vai ganhando. Aí, essa potência. Boa. Três. Dois. Um. Bora. Recupera. Enquanto descanse as pernas, bora pra nossa flexão de braços. E lembrando, passa na parede. No braço do sofá. Pra tudo tem um jeito. E em programas anteriores, a gente já passou na cadeira também. No sofá. Então, dá uma olhadinha aí no YouTube. Vida e Saúde NT, a parte de exercícios. E vocês vão ver a quantidade de exercícios. Tô matando, meu amigo. Subiu. Não é fácil. Show. Dois minutos e meio. Vamos lá. Firmeza? Firmeza. Vamos lá, então. Quase sempre. Ativa. Bora lá. Gente, a força é algo tão primordial que pra nascer você precisa ter essa força, não é? E aí, depois que nasceu, colinho de mamãe, que a gente começa a engatinhar, você precisa dessa força pra engatinhar, pra começar a subir nas coisas e ficar em pé e depois pra caminhar. E aí, nunca mais você deixa de trabalhar essa força, ok? Tamo junto? Tamo junto? É isso aí. Força sempre. Um minuto e cinquenta, um pouco menos que isso, porque eu falo muito. E a gente vai pra nossa flexão de braço e você tá junto com a gente aqui. Lindo? Ok. Bora pra flexão de braço. Vamos lá. Uou, hoje o Rubinho não soa sozinho. É o que vamos. Simbora. Empurra, empurra o seu corpo, ó. Se tiver na parede, a mesma coisa. Empurra o seu corpo, empurra, desce e empurra. Força nos braços. Se precisar descansar, gente, ó, dá uma descansada e volta, ok? Rubinho também. Se precisar descansar... O dono roubar aqui. Bora. Subiu. Fé. Gente. Bora lá. Desceu. Tô gostando de ver, hein? Rubinho, não abre o bico, não. E a Teru, gente, plena, tá lá fazendo. Lá nos bastidores. Trinta segundos, Rubinho. Vamos lá. Capricha. Sente essa perna forte, trabalhando. Reta final. Tamo junto? Tamo junto. E você aí, tá junto? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Minutos finais. Vamos lá. Três, dois, um. Uou. Uou. Sensacional. Merece uma água bem geladinha. Merece. Merecem. Vocês dois. Ó. Que peino bom. Obrigada, Teru. Obrigada. Seguinte. Você viu a importância de fazer força e aeróbico tudo junto, né, Tânia? É, porque você fica sem fôlego, mas você sentiu que trabalhou músculo, ó, o braço ficou doendo. Não importa se você foi até o chão, como o Rubinho se fez assim, mais superior, igual a minha, Tânia, foi lá embaixo também. Algumas vezes. Tá, valendo. Fez, fez. Esse é o objetivo desse Mexa-se aqui. É por você, é pra você. Recupera o fôlego aí, bebendo uma aguinha, a gente vai pro intervalo, volta já, falando mais sobre síndrome metabólica e vai ter treino e receita boa pra você. Ó, tá vendo as nossas bolinhas aí de cereal saudáveis? A gente volta já. A gente volta já.